Muito bem-vindos, amigos investidores. Eu sou o Vitor Kitzman e nós somos o portal Small Caps, com a série Small Caps Entrevista, onde conversaremos sempre com a Small Cap da Bolsa de Valores em um formato rápido, direto e com duração mais curta possível. Conosco hoje o CEO Sérgio Ribas e o CFO Odivan Carnin, da empresa Irani Papel e Celulose, cujo código é RANI3, R-A-N-I-3. Lembrando sempre que este vídeo é apenas para fins educacionais, nunca se caracterizando como uma recomendação de compra ou venda. Antes de chamar nossos convidados, vamos a uma rápida introdução sobre a empresa. Primeira coisa, quem é Irani? Um pouquinho da história da empresa. Fundada em 1941, já fez o seu IPO, ou seja, ela entrou na Bolsa de Valores em 1977. Em 1994, o atual grupo controlador, que é o grupo HabitaSul, adquiriu a empresa. Para quem não conhece a HabitaSul, é uma incorporadora também, que entre os principais projetos tem Jurerê Internacional, que muita gente conhece. Em 1997, entraram no segmento de embalagens. Em 2013, eles adquiriram a empresa São Roberto, que foi uma das empresas mais significativas que fizeram nesse período, e até ajudou um pouco, contribuiu um pouco, para que a empresa tivesse alguns problemas financeiros no período. Porque se alavancou demais, parte dessa alavancagem em dólar, dólar subiu e a demanda não foi dentro do que se imaginava. Essa parte financeira foi totalmente sanada em 2020, com o chamado re-IPO. Na verdade, é um follow-on, mas como a empresa tinha uma baixa liquidez no período, o mercado considera, o mercado chama de re-IPO, como se fosse um novo IPO, e já aproveitaram essa nova mudança para entrarem no novo mercado da Bolsa, que é o nível mais alto de governança, de governança corporativa que existe hoje na Bolsa. Vamos falar um pouquinho sobre o processo produtivo da empresa. Então, através de florestas próprias, eles fazem dois tipos de produtos. O primeiro deles é a resina, que é um produto basicamente para exportação, e ele é pouco significativo, pouco representativo em termos de faturamento na empresa, e a madeira. A madeira, através da madeira, a empresa fabrica a celulose, com a celulose faz o papel craft, para a embalagem. Quando você junta o papel para a embalagem com as aparas, que são os papéis reciclados, ele faz o seu terceiro produto, e o mais importante, o mais representativo, que é a embalagem para papelão odulado. E esse ciclo é o mais importante para a ESG da companhia, que é a junção do papel feito pelas próprias florestas, indiretamente, junto com as aparas, e esse processo pode ser feito até sete vezes durante o mesmo ciclo. Falando um pouquinho do mercado, conforme comentado, o papelão odulado é o mais representativo, hoje com 53% do faturamento da empresa. Lembrando que isso é o que aconteceu em 2020. Atualmente, o patamar não está longe disso, então dá para pensar que essa é uma boa representatividade ao longo do tempo. Os produtos de papelão de embalagem são as caixas que a gente já conhece, e os setores que mais utilizam o produto deles é o setor alimentício, algo como 70% das empresas. Eles estão em uma região ali que tem muitos frigoríficos, que são os principais clientes da empresa. Falando do papel, o papel para embalagem, especificamente falando sobre a Irani, eles são muito fortes no papel, que vai ser usado depois em panificadoras, e nos shopping centers através das sacolas que as lojas utilizam. Então, pensem, vejam que ano passado, que foi um período com muita restrição, que as panificadoras e as lojas de shopping centers perderam muito mercado, tiveram muito problema com receita, com vendas, mesmo assim, a empresa mostrou a sua resiliência que consegue, em alguns momentos, trocar o tipo de cliente final e conseguir manter a sua rentabilidade, o seu faturamento. E o produto menos representativo, que até já comentei, é a parte de resina, que basicamente é feito para exportação e tem como produto final tintas, esmaltes e coisas do gênero. Falando um pouquinho sobre as plantas da empresa, a Irani está bem concentrada no sul do país, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e no sudeste, com São Paulo e Minas Gerais. Falando das florestas, que talvez os maiores ativos da empresa sejam os ativos florestais, a gente tem uma grande concentração em Santa Catarina com quase 28 mil hectares e Rio Grande do Sul com quase 6 mil hectares. Essas florestas são super importantes, não só para a empresa, pelos produtos que elas fazem, mas pela questão de ESG. Através das florestas, a empresa consegue ser economicamente circular, ela faz parte da economia circular, até pelo que eu comentei, dessa questão de utilizar as suas florestas junto com as aparas, que são os papéis para reciclagem. É uma empresa que é considerada carbono neutro, na verdade, ela até retira mais carbono da natureza do que ela emite. Então, ela tem até um superávit que em alguns momentos até já foi vendida como crédito de carbono. E o que eu comentei, em termos de governança, de governança da empresa, ela faz parte do mais alto grau de governança da Bolsa, que é o novo mercado. Então, essa questão de ESG tem total aderência com o modelo de negócio da empresa. A Irania em números. O valor de mercado dela é de 1,8 bilhões. A dívida líquida dela é baixa, de 217 milhões, que dá uma dívida líquida e bígida de 0,7 vezes. Lembrando que o mercado trabalha sempre com empresas em níveis considerados mais saudáveis, abaixo de três vezes, o dela é 0,7, ou seja, está bem tranquilo. O valor de firma, que é o valor da dívida, mais o valor de mercado de 2 bilhões. EV e bígida, um dos indicadores mais utilizados pelo mercado, que é 6,9. O indicador, olhando pares do mercado e olhando outras empresas da Bolsa, é um percentual de médio para baixo. Então, mas para ver se a empresa está cara ou está barata, tem muito a ver com o crescimento da empresa e a gente vai tentar desenvolver um pouco desse crescimento nas perguntas daqui a pouquinho. receita da empresa, 1,1 bilhão, sendo que a receita vem crescendo ao longo dos últimos anos. Você tem aqui a média de crescimento de receita dos últimos cinco anos foi acima de 8%. lucro bruto de 380 milhões com uma margem de 33%. EBITDA ajustada de 300 milhões com uma margem EBITDA de 26%. Lucro líquido de 130 milhões, sendo que boa parte desse lucro veio no primeiro trimestre, que foi acima dos outros trimestres, com uma margem líquida de 11,4%. E valor patrimonial de 840 milhões com preço sobre valor patrimonial de 2,2 vezes. E aqui, rapidamente mostrando o crescimento desses principais indicadores ao longo do tempo. Então, dá para ficar muito claro que a receita basicamente cresceu ano após ano, mesmo que, olhando aqui no segundo gráfico, que as margens tiveram um comportamento um pouco diferente, principalmente na parte de margem EBITDA, e boa parte do problema aconteceu lá pelo ano de 2016, 2017, pouco depois daquela aquisição que eu comentei, a empresa se capitalizou demais, a demanda não foi dentro do nível que se esperava, então as margens caíram pouco. Aqui você tem o histórico do EBITDA, mesmo com um pequeno salto aqui na região, uma pequena queda no período de 2016, você percebe claramente uma tendência crescente e resiliente, e o lucro líquido, esse sim apanhou um pouco mais, especialmente pelas despesas financeiras, a empresa contraiu muita dívida naquela aquisição, parte da dívida era dólar, e foi boa parte dela o problema resolvido agora com esse re-IPO, e mostrando que nos últimos trimestres, de um, dois anos para cá, a empresa tem gerado lucro e pagado dividendos. Perfeito? Vamos agora às perguntas. A IDENI, na realidade, ela está no setor hoje extremamente vigoroso. Se nós olharmos o crescimento do setor no ano passado, foi de 5,5%, e esse ano projeta números acima desses, o que demonstra realmente que o setor vem vivendo um momento muito diferenciado do que viveu até aqui. E tem principalmente dois fatores que estão levando a esse crescimento estrutural do setor. Eu acho que tem uma demanda natural por embalagens para produtos alimentícios, higiene e limpeza, mesmo durante a pandemia, mas a gente teve a emergência do e-commerce. O e-commerce, ele cresceu de uma forma muito robusta durante a pandemia, e continua crescendo, e os prognósticos de crescimento para o e-commerce no Brasil são muito altos nos próximos anos. E a embalagem de papelão do lado, que tipicamente ia da indústria até o varejista, até o atacadista, hoje ela vai até o consumidor final. Então, se tem um elo a mais na cadeia, ela se torna quase uma embalagem primária, então o consumo de papelão do lado é bem maior quando se trata de e-commerce, e-commerce crescendo muito. O segundo ponto é o processo de substituição de materiais por embalagens mais sustentáveis, que é uma demanda da sociedade, e que se fortaleceu muito nesse período de pandemia também, e o papel tem se posicionado talvez como a principal matéria-prima para a embalagem sustentável e substituindo principalmente o plástico. Então, vocês podem notar que hoje todos os restaurantes, delivery, usam caixas de papelão ou sacos de papel, como suas embalagens, justamente para ter esse apelo de sustentabilidade que é tão demandado hoje pela sociedade. Então, a gente vê esses dois fenômenos muito importantes e que vão permanecer nos próximos anos e que devem levar a um crescimento robusto do setor, além, evidentemente, de uma eventual retomada da economia após a pandemia. Nós vamos ter todos os outros segmentos que ficaram relativamente paralisados, alguns e outros com menor demanda, se fortalecendo muito, e isso também tornando a demanda por embalagem de papel muito forte. E a Irani, hoje, ela é a terceira maior empresa de papéis para embalagem do Brasil. Papéis para embalagem são papéis para sacos, como foi dito pelo Vitor, e papéis também para papelão do lado. Isso representa em torno de 50% do mercado de papel como um todo, no mundo todo. E a tendência é realmente que cresça muito e nós queremos nos posicionar como um dos maiores do setor. Nós somos a terceira maior e estamos investindo bastante para ganhar espaço de mercado e competitividade. Mas nós entendemos que competitividade é fundamental que venha antes, inclusive, desse processo de crescimento mais acelerado. Então, nós estamos fazendo um ciclo de investimentos agora que é totalmente focado em ganhos de competitividade nas operações atuais da empresa, com redução de custos, e melhoria da eficiência dos nossos ativos. Na realidade, nós estamos num business de economia circular perfeito. A fibra, como foi dito, ela pode ser reciclada, a fibra do pinus pode ser reciclada até sete vezes. E, de fato, nós hoje produzimos 18 mil toneladas de papel por mês à base de aparas e sete mil toneladas à base de fibra virgem, porque nós acreditamos muito nesse negócio de reciclagem pelo apelo que se tem e pelos benefícios ambientais que a reciclagem tem naturalmente. As aparas, elas, de fato, são o item mais representativo dos nossos custos e podem oscilar entre 25% até 35% dos custos, como está nesse momento, em que as aparas estão no nível mais alto histórico. Quando acontece uma situação como essa, de as aparas subirem muito, tipicamente, o mercado também está bem aquecido. E aí, isso propicia que os repasses de preços para os clientes finais ocorram de forma natural. Então, nesse momento, apesar de as aparas terem ido a mais de R$ 1.700 por tonelada, houve um repasse até superior de muitas empresas em função da demanda muito forte que a gente está vivendo. Então, isso é o comportamento histórico das aparas. Nós só tivemos uma situação que foi muito complexa em 2015 e 2016, que foram dois anos de recessão, em que nós tivemos a tempestade perfeita ali, que tinha uma demanda fraca e também, em função da demanda muito fraca, a gente tinha uma disposição de aparas também menor e aí você teve uma situação de alta das aparas e demanda fraca ao mesmo tempo. Mas isso não é um movimento típico, só em momentos de recessão muito forte que isso acontece, mas, tipicamente, quando você tem uma alta no ciclo de aparas, você consegue repassar isso de forma natural. Na realidade, as aparas, aparentemente, elas estão aí no ponto máximo que elas poderiam chegar em função de que, a partir desse valor, nós conseguiríamos importar aparas a um custo menor. Então, já existe um canal de importação de aparas hoje, algumas empresas estão importando, e o preço de entrada, posto fábrica, ele é igual ao preço hoje no mercado interno e com algumas vantagens pela qualidade das aparas que se importam. Então, nós entendemos que nós estamos no teto do valor das aparas e é possível que, uma vez regularizando um pouco mais o mercado como um todo, a gente tenha alguma queda no valor das aparas. E, na minha visão, os resultados da empresa são muito sustentáveis em função da demanda. A demanda, como eu falei, ela continua muito forte, o prognóstico para o segundo semestre é sempre de alto em função da sazonalidade e esse processo de substituição de materiais e e-commerce, ele permanece daqui para frente. Então, só vai ter algum arrefecimento, talvez, da demanda quando você tiver novas capacidades sendo colocadas, mas novas capacidades, principalmente de papel, que não adianta você ter capacidade de conversão se você não tiver papel para converter e você acaba tendo que importar papel a um custo não competitivo. Então, a necessidade de novas capacidades de produção de papel para que, eventualmente, o mercado fique um pouco mais, menos justa a demanda e oferta de papel e de papelão do lado. Então, a gente prevê que este ano e o próximo são anos de demanda muito forte, dado que não existem muitas capacidades sendo adicionadas de produção de papel. O que existe, sim, aí eu acho que vale a pena, é a entrada de uma máquina de papel de fibra virgem pela Clabin agora em meados desse ano, que isso, de uma certa forma, ajuda o mercado de aparas, porque quando você tem mais inserção de fibra virgem no sistema, você tem menos necessidade de aparas. Então, é possível que o mercado de aparas tenha alguma redução de preços e que não necessariamente as empresas reduzem os preços dos produtos finais que foram repassados. Só o que acontece com a redução é a miolo, que é o papel que é quase 100% de aparas e chapas, papelão do lado, que tem uma correlação muito forte com o preço das aparas. Mas o preço de caixas, que é a maior parte do nosso faturamento, normalmente ele não desce quando o custo das aparas cai. Daí você acaba tendo até momentos que você tem uma margem aumentada naquele momento em que as aparas começam a cair. Sobre ESG, acho que vale a pena até dar uns passinhos atrás e mostrar um pouquinho da nossa história já nesse tema. Nós estamos indo para o nosso 15º relatório de sustentabilidade auditado, nós temos já uma experiência bem grande nesse tema. Desde 2006, nós temos projetos aprovados na ONU, onde nós vendemos crédito de carbono no mercado internacional e o nosso negócio está inserido na cadeia ESG por ser um negócio que ele é reciclado, basicamente, dois terços da nossa matéria-prima são reciclados e um terço são florestas, que é um recurso natural renovável. Além disso, tem toda a parte da energia utilizada, que são energias 52% própria, renovável, e mesmo a parte comprada também é energia renovável. Agora, do ponto de vista do conceito, olhando para frente também, acho que o primeiro ponto é o estágio de maturidade que as empresas se encontram nesse tema, onde a primeira, a porta de entrada do ESG sempre é pela visão de risco, onde as empresas procuram estar em compliance e com isso reduzir riscos da sua atividade. O segundo estágio é o estágio onde a empresa já percebe que nós também passamos por isso, que no fundo sustentabilidade é sinônimo de competitividade, onde quando se consome menos água por tonelada de papel, menos energia por tonelada de papel, ganha eficiência, tem equipes de alta performance, e aí é uma empresa de PTW, tudo isso significa performance melhor, resultados econômicos maiores, então é um segundo nível de pensamento quando a gente chega nesse ponto, e o terceiro nível quando isso incorpora o propósito, que eu diria que é onde nós já estamos depois dessa longa jornada em que nós pretendemos influenciar a cadeia, quando isso se torna parte do nosso business, é onde nós queremos que os fornecedores façam a mesma coisa, sigam pela mesma rota, os nossos clientes também, a gente procura influenciar para que tenham essa mesma percepção, e aí isso se torna dentro da companhia uma cultura, um propósito ESG. A Arrini já está nesse ponto, nós temos esse nível de maturidade, e os resultados econômicos que a gente tem visto, eles já são em boa parte fruto desse entendimento correto do que é o ESG. E para frente, a nossa aposta é continuar com essa visão, com essa estratégia, nós temos projetos de investimento em curso agora, a plataforma Gaia, são investimentos de mais de 700 milhões de reais, aonde todo ele é calcado em questões ESG, em geração de energia, aproveitando resíduos do processo produtivo, expansão da capacidade de produção de embalagem de papelão do lado, na nossa planta de Santa Catarina, cuja origem é a matéria-prima reciclada ou renovável, ou então geração de energia hídrica nas nossas PCHs. E também na nossa máquina 2, que faz papel já para delivery, pretende ampliar também a capacidade dessa máquina. Então, todo o investimento da plataforma Gaia, que vai ser um... Estamos em curso agora nesse novo ciclo de investimento, está calçado nesses fundamentos ESG. Nós já temos essa história e temos essa experiência e temos essa tranquilidade de poder estar colhendo os frutos de um pensamento que ao longo do tempo a gente vem implementando. Nós, no termo em débito, nós já monetizamos 17 milhões de reais em vendas de crédito de carbono desde 2006. Foi um mercado que funcionou super bem até 2012, quando estava vigente o protocolo de Kyoto. Nós vendemos crédito de carbono para Shell, para Cargill, participamos desse setembro mundial a longa data. Quando encerrou o protocolo de Kyoto em 2012, iniciou o Acordo de Paris, os países entraram e não se entenderam direito, até hoje o Acordo de Paris está em debate e o crédito de carbono caiu muito o preço no mercado internacional. Nós chegamos a vender 16 euros por tonelada, hoje, porque uma ideia está a 1 euro por tonelada. Então, o nível de monetização desses créditos hoje é muito baixo comparado ao que foi no passado. Mas nós agora, no primeiro tri mesmo, vendemos crédito de carbono aqui no mercado local, nós vendemos para Itaú, vendemos para Natura, vendemos para algumas outras empresas no mercado brasileiro para elas compensarem as suas emissões. Nós, enquanto Irani, como se mencionou no começo, nós somos carbono neutro, ou melhor, a gente até contribui para o meio ambiente em termos de carbono. Por conta das florestas que nós temos, nós removemos a atmosfera em torno de 500 mil toneladas, mais de 500 mil toneladas ano de carbono líquidas, já descontando as emissões das nossas fábricas, das nossas indústrias. E apesar de nós ter essa remoção líquida, nos últimos cinco anos, se você for pegar as estatísticas que estão no nosso relatório de sustentabilidade, você vê que nós reduzimos as emissões industriais. Então, apesar de nós sermos carbono líquido, positivo, a gente ainda assim reduz as emissões industriais. Para o futuro, esse mercado hoje está um pouco, não está muito dinâmico, mas tem toda uma discussão que está havendo, então talvez seja possível. hoje, por exemplo, a gente não consegue monetizar o crédito de carbono das florestas, seja plantadas, seja nativas. Então, no futuro, isso possa ser feito. A monetização que a gente faz são os projetos de redução de emissões das nossas plantas industriais. A nossa política de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio até está disponível no site da RI, e ela tem toda essa estrutura desenhada. Então, a nossa meta de alavancagem é 2,5 vezes dívida líquida e dívida A, podendo chegar a 3,5 vezes em períodos de investimento. E a política, e ela está ligada com a política de distribuição de dividendos. Sempre que a alavancagem estiver abaixo de 2,5 vezes, que é a nossa meta, ao final do ano, nós podemos, a administração vai propor a distribuição de até 50% de dividendos, como aconteceu em 2020. Nós distribuímos trimestralmente o mínimo obrigatório, 25%, conforme o lucro vai sendo apurado, e o saldo para chegar a 50%, ele é proposto na Assembleia do mês de abril, a ser distribuído até chegar a 50%, caso, no fechamento do ano, a alavancagem tenha ficado abaixo de 2,5 vezes. Então, eventualmente, se no período de investimento nós fechar algum ano com alavancagem superior a 2,5 vezes, isso vai restringir a distribuição do dividendo acima do mínimo legal, acima dos 25%. O nosso plano de investimento que nós estamos agora em curso, a gente não espera que a nossa alavancagem supere a 2,5 vezes. Ela deve ficar mesmo no pico da alavancagem, abaixo desse índice, o que não deveria, não deverá, vamos dizer assim, alterar os níveis de payout que nós temos tendo hoje que é de 50% do lucro. Mas, obviamente, estamos sujeitos às condições de mercado, enfim, então, se caso ocorra, esse trigger é disparado e nós não distribuímos além do mínimo obrigatório. Eu acho que uma coisa que contribui para esse dividendo é o fato de nós não ter mais dividendos em dólar. Você mencionou lá em 2019, mas um dos eventos importantes que nós tivemos foi a reestruturação financeira que nós fizemos em 2019 quando nós pagamos as dívidas em dólar. Então, a variação camidial que sempre é uma componente muito incerta que tem no balanço e ela gera despesa financeira, aumenta a alavancagem, ela entorta os números, nós não temos isso mais no nosso balanço. Nós temos apenas 1% da dívida em dólar do nosso passivo, do nosso de dividamento total e esse 1% tem a contrapartida que tem recebíveis de clientes de exportação que acaba netando e tendo efeito nulo na despesa financeira e mesmo na alavancagem. Então, essa componente a gente não tem tem uma previsibilidade muito maior do lucro líquido desde 2019 e 2020 para cá e a gente espera manter isso para o futuro. Então, eu diria que tem a política estabelecida, o Conselho aprovou, o trigger ali é o 2,5 vezes, sempre que fechar abaixo distribui 50% chegando a esse payout caso feche algum ano acima de 2,5 vezes aí distribui só o mínimo obrigatório. E aí Abertura 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 Abertura